Seja você um nadador de piscina, ou de maratonas aquáticas, ou simplesmente um amante de natação, você está no lugar certo. Eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é o Swimcast, o primeiro podcast de natação e maratonas aquáticas do Brasil. Feito com nadadores, treinadores e pessoas que não vivem sem natação. Olá, ouvintes do Swimcast. Hoje é um episódio muito especial. Nosso episódio número 100. Chegamos a 100 episódios. E a gente queria muito trazer uma pessoa que representasse tudo o que a natação tem de importância para nós e para todos os nossos ouvintes nesses quase dois anos de Swimcast. E conseguimos falar com o Daniel Dias para esse episódio especial. É um cara fora de série, um dos maiores nadadores da história do Brasil e esportistas também. Então, multimedalista de Paralimpíadas, de Mundial e de Parapã. Agraciado três vezes com o Prêmio Laúrios. Também entrou na lista do jornal Espanhol Marca como um dos 100 melhores atletas masculinos do século XXI. Pai de três filhos, casado e agora um nadador aposentado. Então, Daniel, obrigada por ter topado o nosso convite. E eu queria que você começasse falando para nós e todos os nossos ouvintes que amam natação o que a natação representa na sua vida. Beatriz, Danilo, alegria estar aqui com vocês. Fico muito feliz de a gente poder conversar, principalmente sobre um esporte que acho que a gente ama pouco, né? Que é a natação, tanto que nós amamos a natação. Então, falar sobre a natação é muito bom. Então, eu estou muito feliz também de poder falar um pouquinho da minha vida, claro. E especificamente, como eu já falei da natação, para mim, já começando aí com o que a natação representa. Para mim, a natação representa muitas coisas, mas a principal mesmo, que foi através da natação, através desse esporte lindo, através dessa ferramenta esporte, que eu pude entender que... É incrível o que eu vou falar, mas que dentro da piscina eu me sinto completo. A natação tem isso para mim, assim. Então, a primeira vez, eu me lembro muito bem, né? Como se fosse hoje a primeira vez que eu tive o contato com a natação, né? Em 2004, quando eu pude assistir as Paralimpíadas. E ali, começo a fazer a natação no final de 2004. Então, quando eu entro na piscina e começo a aprender os quatro estilos, para mim, ali, eu me sentia um adolescente completo, sabe? Então, assim, de tudo que a vida, de grandes dificuldades que enfrentei no início da minha vida, criança, adolescência, quando eu entrei na piscina, ali, de fato, eu... Então, até que eu até falo isso numa reportagem, que eu sempre imaginava que eu tinha as mãos, que eu tinha as pernas, então, a capacidade que a água teve, né? Que a natação teve, para mim, foi justamente essa. Sensacional. E você é um fenômeno, né? Porque você aprendeu a nadar os quatro estilos em oito aulas, pelo que o Igor falou para a gente, pelo que eu encontrei em reportagens. Então, você parece que realmente nasceu para isso, assim, né? Você acha que realmente é um dom que você tem, que foi aperfeiçoado com muito esforço? Sem dúvida. Porque foi muito natural, assim, né? Eu entro na piscina, em oito aulas eu aprendo os quatro estilos. Claro que aprender, o que a gente fala, é você ter uma noção do que é isso, e aí você começa a treinar, a praticar, e evoluir, melhorar, enfim, né? Você vai lapidando todo o dom que você tem. Mas eu vejo que foi um dom, foi um dom que eu descobri ali aos meus 16 anos. E quando eu digo que foi muito natural, eu até achava muito natural todo mundo aprender a nadar tão rápido, né? Como eu não conhecia natação, eu, nesse momento, eu não sabia. Quando eu tenho o primeiro contato com a piscina, eu não sabia, eu só não me afogava, a verdade é essa. Mas saber os quatro estilos, né? Borboleta, costas, peito e crau, eu não tinha nem ideia. Nem sabia que existiam esses nomes, né? E aí, aprender a nadar esses quatro estilos em oito aulas, eu falava, vai, tranquilo, né? Você tem 50 minutos, há o pensamento. Você tem 50 minutos, são duas aulas para cada estilo. Mas não é assim, não é assim. Não se aprende a nadar tão rápido. E, sinceramente, o Igor, a gente já foi falado dele aí, o Igor foi meu primeiro treinador, eu tive o privilégio de encerrar a minha carreira com ele. Ele tem uma história muito bacana, né? O Igor, além de tudo, foi meu padrinho de casamento, é meu amigo pessoal. Então, é uma relação bem bacana que a gente tem. E quando ele me viu nadando, ele falou, cara, você tem um talento gigantesco. Foi onde já me convidou para fazer parte da equipe dele. Então, foi um começo muito rápido, assim. Então, eu já aprendo a nadar, seis meses depois já estou na primeira competição. Então, foi tudo muito rápido. E isso é, de fato, um dom que eu fui lapidando até o último dia da minha carreira enquanto atleta. E aí, dois anos depois, você já nadou mundial. E quatro anos depois de você aprender a nadar, você já estava na Paralimpíada de Pequim, ganhando um monte de medalha. Então, foi realmente uma carreira meteórica. E aí, eu queria falar de algo que eu não vejo tanto em reportagens, mas eu ouvi do Igor e do Léo, que também foi entrevistado pela gente, que é o seu profissionalismo. Então, os dois falaram como você é, assim, muito fora de série. O Léo falou que nunca viu ninguém como você em termos de levar a sério treino, rotina. Eu achei uma matéria falando sobre como você não andava de bicicleta, que era algo que seus filhos queriam fazer com você para não se machucar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. De onde você acha que veio isso? Foi quando você percebeu tudo que você podia dar? Enfim, fala um pouco sobre o profissionalismo. É, olha, Beatriz, eu sempre percebi muito essa questão, né? Você vai amadurecendo e tudo. Então, teve... Não é que eu... Eu sempre fui muito profissional, né? Isso eu sempre busquei, desde o primeiro dia que eu aprendi a nadar, e eu falei que é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou fazer. Então, eu sempre busquei ser muito profissional, porque eu sabia que a dedicação, a perseverança, e você levar isso a sério, né? Levar isso como uma profissão. Acho que falta muito isso, às vezes, para o atleta pensar, cara. É a profissão, é a sua profissão. Então, você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar... E eu penso assim, é o meu material de trabalho. O meu material de trabalho era o meu corpo. Então, poxa, se eu não cuidar dele, se eu não dormir cedo, se eu... Enfim, então, eu sempre busquei fazer muito isso. E as coisas foram acontecendo, como você falou, foi meteórico, foi mesmo. De fato, assim, dois anos depois, eu estou no Mundial, vou para o primeiro Parapan três anos depois, quatro anos depois de assistir. Não é que, assim, eu estava... Quatro anos depois de assistir uma Paralimpíada. Não é que eu já estava treinando e assistindo. Não. Eu começo a treinar três anos antes de uma Paralimpíada e chego na primeira Paralimpíada e desempenho aí. São nove medalhas conquistadas na primeira Paralimpíada já. Então, eu sempre busquei ser e levar muito a sério e ouvir muito, ouvir muito a minha equipe, né? Treinador, nutricionista, enfim. Toda uma equipe multidisciplinar, eu sempre procurei ouvi-los muito, porque eu sabia que ali que é onde a gente ia... Onde eu iria aprender mais sobre a natação, onde eu iria aprender mais sobre treinamento, sobre alimentação, sobre o cuidado. Tanto é que chegou num ponto, a minha nutricionista, ela estava comigo desde 2007, a mesma nutricionista. Então, chegou um ponto que ela já nem precisava falar, olha, eu quero que você coma isso com o café da manhã. de tanto que eu sempre levei muito a sério isso, e saber o que eu comia, o que eu fazia, e de vez em quando... Ah, mas de vez em quando você fugia da dieta. Eu nunca busquei fugir de dieta, sabe? Com os pensamentos assim, sabe? Ter essas coisas, eu nunca pensei nisso. Tanto é que hoje é muito engraçado, né? Eu estou comendo lanche, eu acho engraçado isso, né? Então, vou lá, vamos comer o lanche. Hoje eu me permito fazer isso, mas enquanto atleta eu não me permitia fazer, inclusive nas férias, que eu acabava... Sempre pensando assim, olha, eu sou um atleta o ano todo, não sou um atleta durante a temporada. Então, eu sempre busquei pensar isso, sabe? Como um atleta. Mesmo nas férias, não quer dizer que eu não comia nas férias. Mas, lógico que acabava ali... Eu comi uma pizza, vamos falar isso, né? Mas, especificamente falando da alimentação, né? Então, eu sempre busquei ter essa mentalidade de que eu sou um atleta todos os dias do ano. Não sou atleta só... Acabou uma Paralimpíada ali, tenho férias. Ah, agora eu não sou mais atleta. No sentido, eu vou voltar a ser atleta daqui a um mês. Não. Inclusive, nas férias, eu sempre busquei me cuidar. Minha esposa até fala que eu sou... Hoje, não mais, tá? Mas que eu era muito chato, porque... Ah, vamos fazer isso. Eu falava, não, não vou fazer. Então, muitas vezes, eu fazia pelos meus filhos o quê? Eu me alimentava corretamente e levava eles, né? Em algum lugar que eles gostariam de estar comendo fora, eu levava eles. Muitas vezes, a gente ia visitar algumas pessoas. Eu levava a minha marmita. Então, eu fui bem antissocial, tá? Vamos usar essa palavra. Eu fui sempre muito antissocial. Mas, a verdade é assim. Eu também falava, a pessoa tem que entender, tem que me respeitar. Ah, eu sou um atleta e pronto. Então, eu vivo disso e eu vou me cuidar, sim. E aí, em todos os sentidos, né? Eu sempre busquei fazer isso, ser realmente o... Isso a gente pode chamar de profissionalismo, né? Mas, buscava fazer isso. Então, inclusive, nos treinamentos, eu buscava sempre... Amanhã, eu tenho que treinar melhor. O que eu preciso fazer para eu treinar melhor amanhã? Hoje já foi muito bom, beleza. Mas, o que eu preciso? Então, eu sempre buscava isso para poder render no treinamento, no dia a dia. Porque daí a competição ficava, vamos dizer assim, mais fácil. Não que com uma competição seja fácil. Mas, quanto mais difícil o seu treino, o seu dia a dia, mais divertida vai ficar a competição, porque você sabe que você está preparado para aquele momento. Então, sim, eu sempre busquei ser profissional e aprender cada dia mais. Então, inclusive, poxa, a gente pode falar especificamente isso, né? Então, o Léo mesmo falava... Eu tive um privilégio de treinar com o Léo por um tempo também. Então, o Léo falou, ó, eu quero que você faça costas com a frequência 75. Uma frequência muito alta, né? Eu sempre tive uma frequência alta por causa dos braços curtos. E eu conseguia fazer isso, sabe? Eu tinha essa ideia, porque eu sempre busquei, e volto a falar, ser profissional. Então, no treinamento, pegava a minha frequência e falava, ó, é isso. Então, eu já sabia a velocidade que eu tinha que girar o braço para dar essa frequência. E que eu vejo que muitos atletas se pedem, né? E tudo. Porque eu também, ao mesmo tempo, eu penso que não é muito focado no treinamento. Então, eu sempre busquei ser muito focado, por mais que eu brincava, me divertia, mas sempre muito focado no onde eu queria chegar e o que eu estava fazendo naquele momento. Cara, é impressionante te ver falando, né? E você já... Você deu um descritivo dos sonhos aqui de qualquer treinador, né? De encontrar pessoas com essas características. Mas, assim, você ali era muito jovem, 16 anos quando você começou a treinar. Você deu uma descrição. Isso era tudo seu? Ou você teve referências para ser desse jeito, né? Porque, cara, é impressionante você falando isso desde jovem da alimentação, do treino e o talento, obviamente, né? Porque ninguém aprende nada tão rápido igual você. Mas também tem o fato de você ter essa percepção do autoconhecimento. Você falar de frequência de braçadas, de ter essa maturidade já tão jovem. Porque, com certeza, você trilhou isso mesmo nos primeiros anos para chegar ali em 2008 e ter o resultado que você teve. Então, você já fez isso muito cedo. Você teve pessoas que te guiaram? Ou até da família, não sei. Danilo, olha, vou ser bem sincero. É muito meu isso, sabe? É claro que o apoio familiar eu tive, sem dúvida nenhuma. Mas essa questão de ter uma consciência e tudo mais sempre foi muito meu, inclusive consciência corporal. Então, quando eu fazia séries, né? Umas séries longas, assim, eu sempre ia pegando e falava poxa, nesse tiro de senha aqui, no A3, fiz tanto. E eu sempre tentava melhorar alguma postura minha na série. Então, eu começava a perceber e me conhecer que, poxa, se eu fizer isso aqui, eu não vou fugir do A3, mas eu vou nadar melhor, vai nadar mais fácil, a série vai ser mais fácil. E eu nunca tive a questão, pô, meu treinador chegava e falava, pô, vamos fazer 10 de 200. Quantas vezes eu já vi os caras reclamando, sabe? Poxa! Cara, beleza. Eu ia e fazia, entendeu? Então, eu não tinha muito essa questão, assim, de ficar lamentando. Pô, se eu tenho que fazer, eu vou fazer e pronto. E buscava, na série, ter essa consciência corporal, tá? Porque eu sabia que, pô, se eu ia melhorando algumas coisas, pela falta de membro mesmo. Então, pô, eu sei que a puxada, a mão é importante na piscina, né? Então, na natação, o que eu tenho que fazer para suprir isso? E eu sempre fui tentando suprir. E essa consciência corporal sempre fez uma grande diferença. E isso eu também devo aí, a gente vai fugir um pouquinho da natação, mas eu vou falar da minha infância, né? Devo a minha infância que foi muito bacana, de educação física na escola. Tive um professor sensacional que me permitiu experimentar vários esportes. Então, eu cheguei a jogar basquete, eu cheguei a jogar futebol, eu cheguei a jogar vôlei, rendebol. Fiz muitos esportes que me deram essa consciência corporal de que quando eu caí na piscina, ali eu descobri o dom, como a gente já falou. Mas também tinha uma facilidade já de ter feito outros esportes que me ajudaram nessa consciência corporal. E aí eu fui entendendo, mesmo jovem, que, cara, o que me comandava, o que era o meu motor, se eu posso dizer, era a minha pernada. Então, quanto mais forte ela ficasse, mais rápido eu nadaria. E os braços, por mais que eu não tinha a mão, eu sabia que ele era importante. Eu não sabia o quanto, mas eu sabia que era importante. Então, eu sempre tinha uma ideia, os braços são importantes, eu preciso trabalhar eles. E eu sabia que se eu girasse, eu não descoordenava, o que ajudou muito porque eu toco bateria. Então, foram coisas que eu fui fazendo na adolescência e infância que me ajudaram no esporte. Então, poxa, se você olhar uma prova de 50, mesmo quanto que eu giro o braço e a perna, ela acompanha ali, mas não naquela frequência frenética, vamos dizer assim, mas tem uma coordenação, o nada. O meu nada é coordenativo, entendeu? Então, que eu vejo a importância de ter aí a música, vamos dizer assim, a bateria na minha vida que me ajudou até nisso. Então, eu sempre tentei resgatar de tudo o que eu fiz na minha infância, adolescência, e trazia isso para o esporte, para a minha consciência corporal, para que eu pudesse realmente aprender ali. Legal. Até para os ouvintes entenderem, essa vivência que o Daniel está falando, a gente chama de repertório motor. Ele teve um amplo repertório motor ali desenvolvido na infância dele, na adolescência, e isso deu recursos para que ele conseguisse usar dentro da tecina. E aí ele contou aí para a gente com relação à música também, que aí entra além da habilidade física de tocar, o ritmo, né? E já que você falou de série aqui, a gente gosta, conta alguma série ou algumas séries aí especiais aí para você durante a sua trajetória, sejam séries longas, curtas, coisas que você lembre aí que a galera gosta de ouvir, né? Séries do melhor nadador paralímpico da história e não é sempre que a gente escuta. Ah, tinha... No início, vamos começar do início, né? No início eu fazia muito A2, muito A2, muito, muito, cara. Pensa assim, num cara que nadava muito o A2, né? Era uma coisa absurda, assim, do que eram os treinos de A2. Então tinha 20 de 100 A2, aí saía desses 20 de 100 A2 e vinha mais 10 de 100 braço, que aí eu vou entrar na questão da importância aqui do braço, né? Então, resumindo, era 30 de 100 que a gente fazia e 20 nadando e 10 de braço. Essa era uma série clássica, assim, que eu fazia muitas vezes e toda semana tinha ela aí para começar a semana, sabe? Aquela... Vamos começar a semana fazendo isso. Por eu nadar 200 metros, então eu também fazia série de 200. 10 de 200 era bem clássico também, então variava muito. Então tinha... Na dobra, eu fazia 10 de 200, né? Essa era a minha dobra, assim, 10 de 200 A2. E tinha séries que eram 4 de 2 de 200 A3. De A3, começava A3 a primeira série, segunda série a N1, a N2 e a N3. E aí esses 200, porque no início também eu nadava 200 medley. E também fazia medley. Então, às vezes eu fazia um crown medley, às vezes eu fazia sem peito, porque eu nad... Na verdade, não só medley, eu nadei tudo nessa vida já, né, gente? Então, de borboleta, de costas, de peito, de crown. Então, às vezes variava sem costas, sem peito nesses 200 e aí só ia mexendo na intensidade, né? Então eu começava de A3 e terminava em AN3. Era uma série bem dura, bem difícil, que eu fazia também na altitude. Não gostava de fazer ela na altitude, mas eu fazia, tá? Que era bem desgastante. Tinha uma série que daí não são séries assim longas, mas era 4 de 4 de 50, começando também de A3 e terminava em 100%, a cada um 30. Os 200 eram sempre a cada 3, 15 ou 3, 30. E o de 100, a cada um 45. Então era bem puxado esses 200 a 2, porque eu lembro, eu tinha uma média aí, eu mantinha de um 20, um 21 a 2 de crown, e aí saía a cada um 45, um 50. Então era bem divertido a série. Passava rápido também e eu gostava. Sendo bem sincero, eu gostava. Era um momento que... Pô, nada a dor vai entender. É um momento que você fica no seu mundo ali e chega uma hora, gente. Vocês sabem o que eu estou falando. Fica automático a série, sabe? Já chegou ali no 5 de 100, já está muito automático. E você, quando tem... Porque uma coisa eu tinha também, uma noção de ritmo. Então eu não queimava... Pô, era A2, eu sabia o que era A2 e dificilmente eu não mantinha, tá? Sendo bem sincero assim, e puxando o Sardinha para o meu lado também. Eu sabia que o meu A2 era um 20, um 21. Dificilmente eu errava, tá? Eu conseguia manter ali os 10, os 20 que tivesse. Tudo bem que os últimos eram bem sofridos, beleza. Natural, normal. Mas eu tinha uma noção muito grande de ritmo que eu acho que entra em toda essa questão de consciência corporal também. Então isso é uma das poucas séries que eu fiz. Aí com o passar do tempo, foi diminuindo essa questão de A2, entrando intensidade, volume de treino mais baixo. Então com o Igor já tinha séries bem desgastantes de... Que aí, assim, a X números de 50. Isso era doido também, né? Assim, essas séries eu achava bem legal. X números de 50, 100%, até perder a técnica, né? Então a gente fazia aí a cada cinco minutos, a cada três minutos, dependendo da fase de treino que a gente estava. Então eu gostava também dessas séries quando era X números. E eu sempre tentava fazer mais, né? Então eu sempre fui um cara que tentei fazer mais. Se na série dessa X números de 50, na última vez a gente fez quatro tiros, essa eu ia tentar fazer cinco, seis tiros. Então eu sempre buscava fazer isso, independente da fase de treinamento, independente do cansaço que eu estivesse, eu sempre busquei fazer muito isso. Então são séries que eu me divertia bastante, seja ela rodar muito, ou seja ela uma intensidade diferente, rodar menos. Mas eu pude viver muitas fases de treinamento, né? Então como eu já falei, tive uma base boa aí de A2 bastante, mas já no final da carreira aqui já foi mais intensidade, pauleira mesmo, momentos bem difíceis. Treinamentos difíceis, acho que foram evoluindo, as minhas provas foram mudando também, né? Então foquei muito mais em provas de 50 no final da carreira e que os treinamentos mudam 100, 50 metros, né? Então realmente eu pude acompanhar a evolução do treinamento, que foi muito legal. Nossa, realmente impressionante. Então é dom, mas é muito treino também. Então ouvindo você falar, dá para ver que você devia ser um cara que treinava forte, né? E de forma inteligente. Foram quatro Paralimpíadas, então quatro ciclos olímpicos. Imagino que no começo realmente foi uma melhora meteórica, mas você deve ter tido momentos mais difíceis, de não melhorar tempo, de talvez ficar cansado. Conta para a gente um pouco, assim, alguns momentos mais difíceis que você viveu na sua carreira. É, tem esses momentos. A gente conta aí de treino e tudo, fala de conquista, são quatro Paralimpíadas, 27 medalhas, mas não é bem assim, tá? Claro que teve os grandes momentos, sem dúvida nenhuma, né? Vive muitas emoções no esporte, mas chega um momento que você não evolui, você vai... Por mais que eu tinha essa consciência corporal, né? Então você vai... Aconteceu, é natural, eu acho que cabe aí o atleta ou... Não só o atleta, mas quem gosta, né? Do esporte, da natação em geral. Não se permitir estagnar, né? Não se permitir... Porque foi isso que foi acontecendo comigo, né? Então chegou um momento que eu via que eu não estava evoluindo, via que eu não estava melhorando, e foi onde eu decidi fazer uma mudança na minha vida. Então o ano de 2016 foi incrível para mim, mas eu também entendi que eu não tinha evoluído como atleta o quanto eu gostaria naquele ciclo. Poxa, é difícil eu falar que os Jogos do Rio não foram espetacular. Foi espetacular por tudo que a gente viveu, ter conquistado nove medalhas. Mas esse é o Daniel, tá? Esse é o Daniel. Então quando eu cheguei, analisei a minha competição, eu queria ter ido melhor nas minhas marcas, tá? Em tempo, marca mesmo. Então foi quando eu decidi fazer uma mudança de toda a minha equipe, porque eu falei, olha, eu não estou evoluindo, eu preciso mexer comigo. Para mexer comigo eu preciso mexer em toda a minha equipe. E foi onde eu tive o privilégio de trabalhar com o Léo, e depois com o Igor, e que acabei aí com o Léo e o Igor fazendo aí a minha melhor marca, que é até hoje, né? Do 50 livre, do 50 costas. Então foi provas que eu já não estava evoluindo, nenhuma prova, e eu decidi fazer a mudança. Então acho que é muito importante você sempre ter essa noção, né? Às vezes você vai estar conquistando, né? Pode ser até que esteja no pódio, mas eu nunca busquei nadar por medalha. A medalha era uma consequência de tudo que eu fazia nos meus treinamentos. Sempre deixei muito claro isso. Então chegou um momento que, olha, eu ganhei nove medalhas, e ainda assim eu mudei toda a minha equipe, né? Então é muito louco falar isso, claro, eu sei, tem essa ideia. Mas esse sou eu, eu sempre fui muito competitivo comigo mesmo, eu sempre quis ser um atleta melhor, ser uma pessoa melhor, e eu entendi que naquele momento eu precisava fazer uma mudança para mexer comigo. porque você vai estagnando, você vai se acomodando, e você não sai mais da zona de conforto. Então estava confortável para mim daquele jeito, falei, não, está errado. Esporte não é isso. Esporte é muito mais do que isso. Esporte, e eu precisava manter o discurso, vamos dizer, né? Que é o mais difícil. Às vezes você fala, fala, mas você não vive aquilo. E eu sempre busquei viver tudo o que eu falo. Sempre, tanto é que muitas pessoas falam, pô, é bacana que você fala com o coração, eu sempre busquei isso, falar o que está dentro do meu coração e viver aquilo. E era isso, né? Eu sempre falei que eu não tinha, não buscava medalha. Tanto é que sempre falava, quantas medalhas você vai buscar nessa competição? Você nunca vai me ver falando, e pode procurar, eu garanto, você nunca vai me ver falando, ah, eu vou nessa para ganhar nove medalhas. Não. Eu vou ali para fazer o meu melhor, para melhorar minhas marcas, e a medalha era uma consequência. Eu sempre busquei isso, melhorar minhas marcas, até o ponto que eu não estava melhorando mais, e agora está na hora de mudar, para tentar evoluir. E como que você avalia Tóquio, né? Você disse que no Rio, mesmo ganhando tantas medalhas, você ficou feliz, mas você queria mais. em Tóquio, você ganhou três medalhas, encerrou a sua carreira ali, mas a minha impressão é que você estava muito feliz. E aí, eu vou mencionar aqui, que teve uma reclassificação funcional, que aconteceu em 2019, que acabou te prejudicando um pouco, com alguns atletas S6, indo para S5. Foi algo que você até comentou bastante. E mesmo assim, eu percebi que você mentalmente é muito forte, você conseguiu superar isso, e ir lá e performar bem, né? Então, conta um pouquinho de Tóquio, e dessa questão. É, Tóquio teve essa surpresa, né? De classificação, essa... Enfim, esse processo que a gente passou, infelizmente, aconteceu no meio do ciclo. Mas como foi importante essa mudança, para mim, que eu comentei agora, né? Agora há pouco, porque me fez bem, me fez muito bem toda essa mudança. E quando aconteceu toda essa questão da reclassificação, não foi algo que mexeu no... Na minha mente, né? Não foi algo que mexeu comigo, porque eu tinha certeza do que eu ia fazer lá em Tóquio. Eu fui lá para entregar a minha melhor versão, e eu consegui fazer isso, né? De tudo que eu tinha passado nesse último ciclo, de tudo o que o mundo enfrentou nesse último ciclo. A gente conseguiu fazer a melhor preparação possível, eu consegui chegar lá, né? Na minha melhor versão, no meu... Poxa, eu estava bem fisicamente, estava bem mentalmente. Então, assim, eu sinceramente não me importava se ia trazer medalha ou não. Eu queria encerrar minha carreira do jeito que foi. me sentindo bem, amando a natação, amando estar ali. Estou morrendo de saudade já de uma grande competição. E eu queria estar com esse sentimento mesmo. Eu não queria encerrar uma carreira e não querer mais saber de nadar, não querer mais saber da natação. Não, esse esporte... Não, eu queria sentir esse gosto da saudade do esporte, daquela diversão, daquele momento. E foi muito leve. O Igor é um cara que fez parte disso, né? Eu falo que ele é o culpado de eu ter terminado a minha carreira do jeito que eu quis. Porque foi muito leve para todos nós que fez parte da equipe, do trabalho. Inclusive, assim, vi muitos atletas, de fato, falando, né? E eu me alegrava muito com isso. Poxa, você é um cara diferente mesmo porque, apesar da classificação, né? Ter te prejudicado, porque a verdade é essa, você me prejudicou mesmo em número de medalhas. Você mostrou para nós que você pode evoluir mesmo em meio a grandes dificuldades. Então, era isso. Eu consegui chegar lá, desempenhar o meu melhor. Claro que o 50 livre foi a última prova. Eu falo agora, se eu queria ter nadado melhor, com toda certeza, mas, poxa, era a minha última prova, gente. Isso não é fácil, tá? Não é fácil. por mais quarta paralimpíada, não é fácil dizer adeus para algo que fez parte da minha vida por 18 anos, quase. Então, quando eu terminei lá, sendo bem sincero, eu nem olhei para tempo. Foi a minha sensação. Eu entreguei tudo o que eu tinha naquele momento, em todos os sentidos. Vivi emoções antes no Colum, vivi emoções durante a prova, chorei durante todo o dia, sorri também. Então, para mim, Tóquio, resumindo, foi muito melhor do que eu podia imaginar. Minha carreira foi muito melhor do que eu podia imaginar. Do que um dia eu podia até, se vocês pegassem aquele garotinho de 16 anos, quando começou, e a Beatriz ou o Danilo perguntassem, e aí, Daniel, o que você pretende conquistar nos próximos anos? Eu não chegaria nem perto. Essa é a verdade. Eu não chegaria nem perto de tudo o que eu conquistei, de tudo o que eu realizei, mas, com toda certeza, eu não mudaria nada do que eu passei, nada do que eu enfrentei, de todas as dificuldades, obstáculos, diversões. Nada. Não mudaria nada. Que sensacional, Daniel. E aí, eu preciso perguntar, como você disse que já está com saudade de uma grande competição, eu sei que você quer ficar mais tempo com a sua família, que você assumiu agora uma posição de gestor em Antibaia, na Secretaria de Esporte, que você faz parte do Conselho de Atletas também, mas tem alguma chance, você passa pela sua cabeça voltar um dia? Não, ainda não passou. Eu não posso falar que não vai passar. Ainda não. Eu tenho a saudade, sim. Estou experimentando outras modalidades. Então, eu já pedalei um pouquinho. De fato, aquela que eu falei que eu não pedalava, e isso é a realidade. Não só não pedalava, mas não jogava futebol, por exemplo, com meus filhos, porque eu sempre quis me cuidar e eu não... Fala, pô, vou me lesionar jogando futebol, brincando e vou perder um mundial. Eu sempre pensei isso, sabe? Vou perder uma Paralimpíada. Eu nunca fiz daí. Então, hoje, eu estou desfrutando desses momentos. mas eu sei que no ano que vem vai ter mundial. Quando eu assistir... Ah, não vai ser fácil, Beatriz. Não vai ser fácil, tá? Assistir... Em Tóquio, pela primeira vez, eu acabei minhas provas. Tinha mais três dias de competição. Só de assistir lá os colegas competindo já foi difícil. Você não está ali assistir um revezamento. Então, eu já imagino um mundial que eu nem vou estar lá. assim, vou estar acompanhando pela TV, vibrando. Mas hoje, não, tá? Essa vontade de voltar ela não bateu ainda, não. Mas eu acho que vai vir. Acho que vai vir. Vai ser muito natural isso também. Como eu já falei, né? Uma vida que eu dediquei a isso. É claro que hoje estar aí como um gestor do esporte aqui na Secretaria de Esporte da cidade de Atibaia, isso contribui, assim, para que você não fique pensando muito, né? Preciso voltar. O que eu vou fazer? O que eu não vou fazer? Já tem bastante coisa para eu fazer. Conselho de atletas também tem me ocupado bastante. A gente tem tratado bastante, principalmente sobre o assunto de classificação. Então, eu tenho ocupado a minha vida com muita coisa. Mas eu volto a falar. A hora que assisti um mundial, a hora que assisti Parapan, eu já falei que eu quero estar em Paris. Não como atleta, né? Mas eu quero estar em Paris, quero estar acompanhando o Brasil, que eu tenho certeza que o Brasil vai estar muito bem representado na natação, porque Tóquio mostrou isso. E aí, é isso, é importante falar, né? Porque daí já pega a pergunta, a pergunta que você fez. Porque, assim, talvez se o Brasil não tivesse ido tão bem, vamos dizer assim, porque sempre foi uma grande preocupação que eu tive. Poxa, como que vai continuar? Quem vai dar continuidade? Como que vai ser? Porque a gente teve muito bem representado, né? Então, teve o Clodoaldo, depois vem o André Brasil, vem o Daniel Dias, e a gente deu essa continuidade na história do movimento da natação paralíquica. E sempre ficava muito, poxa, e agora? Quem que vai vir, né? Quem que vai ser? E não é quem. Hoje são muitos atletas. Então, até se eu for citar nomes, pode ser que eu esqueça e peço perdão se eu esquecer de alguém, né? Mas, poxa, teve o Thalisson, teve a Cecília, teve os dois, os dois do Gabriel, né? O Gabriel, o Geraldo, o Bill, teve a Maria Carolina. Então, poxa, olha isso, se um dia a gente pensasse isso lá em 2008, lá em 2012, que ficava muito em cargo de dois atletas, três atletas, a gente conseguiu dividir, se eu ter mais medalhistas, igualamos o número de medalha, né? Da nossa melhor participação. Então, é incrível ver a natação evoluindo dessa maneira. Eu acho que também isso é onde, lá nos jogos, eu já senti uma tranquilidade grande com isso, sabe? Então, acho que isso contribuiu também, tá? Estou em paz. A minha missão foi feita, porque eu vi o Gabrielzinho, né? O nosso dançarino, eu ouvia ele falando, olha, Daniel, eu te vi nadando em 2016 e falei para a minha família, eu quero estar em uma competição igual a ele. Poxa, quatro anos depois, ele estava lá. Então, isso é muito legal, né? Você vê, e ao mesmo tempo, eu me senti um pouco velho, né? Porque o Ender mesmo, que é um outro menino aí que está muito bem, né? Me viu nadando em 2012, lá em Londres. Ele nem fazia esporte nessa época. E olha que legal isso, né? Você pega aí, dois ciclos depois, o Ender foi medalhista de ouro. Poxa, isso não tem preço, né? Então, eu acho que também isso está contribuindo para que eu não sinta a vontade, a saudade, o desejo de voltar a competir. Porque eu sei que a natação, ela está em boas mãos hoje e temos muitos atletas aí que vão se tornar uma referência. Daniel, sim, é que você falou assim que você estava desfrutando outros esportes e tal, mas você está indo dar uma nadadinha, pelo menos, só para dar aquela soltadinha? Bom, nadador, olha, nadador descansa nadando, né? Você sabe disso. Mas eu confesso que eu ainda não consegui nadar. Eu estou muito triste comigo mesmo, porque desde que eu aposentei, eu não gosto de usar essa palavra aposentei, parece que a gente é velho, né? O aposentar parece que você é velho. Desde que eu nadei a minha última prova lá em Tóquio, eu ainda não consegui nadar por compromissos, tá? Não foi por falta de vontade, não. É por compromissos, porque eu estou buscando também atender a todos, porque o meu profissionalismo fez com que eu recusasse muitas entrevistas, muitas palestras, muitas... Porque eu sempre pensava, se eu fizer isso aqui, no outro dia eu não vou conseguir render no meu treinamento. Então, eu tinha... Eu acabava, volto a falar, sendo chato nesse aspecto, porque, de fato, tem gente, olha, que quer me levar para a cidade dele para falar com... Enfim, para dar uma palestra ou para estar lá faz cinco, seis anos. E eu não atendia, porque a cidade se torna longe, tudo. Exemplo mesmo, agora, no final do mês, eu estou indo para Palmas. então, é longe, né? Então, é uma viagem que você pede dois dias fácil e é uma viagem que eu não fazia justamente pensando no meu treinamento no outro dia. Então, eu... Não é por falta de vontade, é porque hoje eu estou tendo alguns compromissos que eu também já entendi que eu precisava fazer isso, atender muitas pessoas e eu quero atender a todo mundo, né? De realmente... Primeiro, agradecer a paciência que tem, né? De ter esperado tanto tempo e de hoje poder estar atendendo, né? E isso é muito bacana, esse carinho, né? Gratificante. E agora, é uma maneira de retribuir todo o carinho de todo o povo brasileiro. Além de ver, né? O seu sorriso no rosto, você falando da sua relação só de amor e não de ódio com a natação, que é um negócio muito legal, né? Para mim, é muito nítido que o legado que você construiu e é um legado de conquistas suas que refletiram, refletem, inspiram as pessoas, eu te enxergo aqui conversando com você, ficou muito claro para mim o quanto você ainda vai trazer para o nosso esporte e não só para a natação, né? Faço graça aí de te ver em gestão, em palestras, porque eu acho que a sua contribuição agora talvez ela vai ser tão grande quanto foi até agora, porque agora você está tendo esse contato com essas pessoas, eu acho que isso não vai ter preço. Obrigado, Anilo, eu acho que essa é a minha ideia, tá? eu sempre acreditei que eu poderia contribuir com o esporte, mesmo não estando no esporte, como um atleta, mas, poxa, é propósito, sabe? É propósito de vida, eu entendo, sabe? Assim, não foi à toa que eu conquistei 27 medalhas, sabe? Tem que ter um propósito de tudo isso e eu acredito que o propósito é estar contribuindo ainda mais para o esporte de uma maneira geral e agora não só na natação, então, seguir ajudando futuros atletas, ajudando as pessoas com deficiência, então tem muita coisa que dá para a gente fazer e eu só tenho que, eu sou muito grato ao esporte, agora eu falo assim, o esporte deu muita coisa na minha vida, agora retribuir de alguma maneira e entendo que a maneira hoje é, enquanto gestor, é poder ajudar, eu acho que o papel é esse, tudo que eu for fazer eu vou querer ajudar para fazer a diferença nessa ferramenta esporte, eu não vou nem entrar agora em âmbito de alto rendimento, mas sim a ferramenta esporte que transforma a vida porque foi assim que começou, transformando a minha vida como uma ferramenta, depois virou uma profissão onde eu pude conquistar tudo que conquistei. Muito bom, uma outra coisa que eu vi você falando foi que um outro legado intangível que você disse que foi o fato de uma pessoa com deficiência se tornar exemplo para pessoas sem deficiência e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e se você acha que essa questão evoluiu desde a sua primeira participação para a Alímpica em 2008 até hoje. Olha, esse para mim, Beatriz, é o grande legado que fica da nossa Paralimpíada em casa. Primeiro que a gente bate recorde de público até mesmo do Olímpico, então você conseguir fazer isso no Paralímpico foi incrível. Por que eu falo desse legado intangível? Porque as pessoas foram buscar os Jogos Paralímpicos naquela ideia de bonitinho o deficiente praticando esporte, o que eu quero dizer? Ah, que belezinha, Daniel sem braço, sem perna, nada e conquista a medalha. Era assim que as pessoas olhavam, se eu pensar, primeira Paralimpíada, Londres começa a mudar, porque a imprensa também começa a divulgar mais e aí vem uma crescente o esporte nesse ciclo até chegar a 2016. Quando acontece 2016, para nós, a gente sabia dessa oportunidade de mostrar o valor do esporte paralímpico, do alto rendimento, do atleta, não o deficiente que está se superando. Então, a gente sabia que se as pessoas fossem acompanhar e conhecessem um pouco mais, a gente já ia mudar isso. Mas foi surpreendente, eu não sabia que ia ser tanto assim. Então, para mim, fica esse legado intangível porque é como se fosse hoje. Eu lembro isso aqui como se estivesse acontecendo agora. Eu saía da prova e dependente da cor da medalha, dependente do resultado. Eu até falo que foi onde eu chorei mais e também foi onde eu distribuí mais touca. Porque eu saía da prova e essa criança, ela falava, mexia comigo, sabe? Que era uma criança sem deficiência, estava com os pais, aquele ambiente familiar. Então, os pais ali, Daniel, Daniel, eu trouxe o meu filho só para te ver nadar, não sei o quê. E aí, essa criança, ela virava para mim e falava, você é um exemplo para mim. Se eu pensasse isso lá em 2008, na minha primeira Paralimpíada, primeiro que eu nem pensava que isso aí é possível, porque se a gente pensar o molde, né, ou o modelo, não era para ser um exemplo. Essa é a verdade, assim, né? quem imaginaria que uma pessoa com deficiência se tornaria exemplo para uma pessoa sem deficiência? E aí, nós vamos entrar na ferramenta esporte. O esporte proporcionou isso. E a criança, ela foi muito além, porque ela entendeu que não era um braço, que não era uma perna, ou a falta de, que definir. Então, ela estava olhando muito além, ela estava olhando muito além daquilo, ela estava olhando a força de vontade, a determinação, a garra, a perseverança. e naquele momento, para mim, foi chamando a atenção. Eu acabei ganhando muitos presentes também, né, que o pessoal jogava para mim ali. E isso foi me chamando muita atenção do carinho que eu recebi de todo o povo brasileiro naquele momento, mas principalmente das crianças e crianças sem deficiência. Então, sim, eu acho que a gente evoluiu muito. Se a gente pensar de 2008 até agora, a gente evoluiu demais, a gente está numa crescente, a gente vem caminhando e subindo degrau após degrau. E esse é o caminho. e o esporte tem essa capacidade. Então, eu também tinha a noção de que cada medalha que a gente conquistava e em conquista, e eu sempre tentei passar isso para os atletas mais jovens, que nós estamos abrindo porta para as pessoas com deficiência, seja ela no mercado de trabalho, seja uma criança na escola. Então, tem muita coisa que representa uma medalha nossa, uma conquista nossa. Não é simplesmente a pessoal ali, você ganha uma medalha de ouro, que demais. isso é incrível mesmo. Mas quando a gente tem essa ideia da missão, do propósito, fica até mais prazeroso nadar. Muito bom, muito bom também. E eu queria também falar um pouquinho sobre os seus pais. Eu vi uma carta que eles escreveram para você em 2008, que tem lá no seu site, bem legal, e também alguns relatos seus falando que eles nunca colocaram limite na sua vida, que você nunca se sentiu desconfortável com o seu corpo quando você era pequeno. e também sobre esse professor de educação física que você comentou que te ajudou muito com o esporte na escola. Então, fico pensando, imagina se esse professor tivesse dito para você não participar do jogo ali, como que a história poderia ter sido diferente. Então, fala um pouquinho sobre ele e sobre os seus pais também. Bom, começando pelo professor, realmente é isso. Volto a falar, também lembro disso aí como se fosse hoje, porque foi um fato muito importante na minha vida. Então, eu pego esse professor que se a gente pensar aí há 26, 27 anos atrás, primeiro que não tinha nem curso de educação física, então a sabedoria que esse professor teve, sensacional. Ele nunca tinha trabalhado com uma pessoa com deficiência, chega esse menino aí com deficiência, numa cidade pequena, Camanducaio, no interior de Minas, e a sabedoria que ele teve para lidar com tudo aquilo, porque eu tinha o atestado. Então, nós que temos deficiência, a gente tem o atestado que podemos participar ou não precisamos participar da educação física. Fica a nosso critério. Escolha. Eu poderia ter escolhido e ficado ali, assim como o professor também podia ter se apegado a isso, vamos dizer, não vai jogar não, porque machuca. E pelo contrário, ele me colocou no time, me fez jogar futebol, eu até falo que me fez até escolher o time, me fez liderar por muitas vezes. Então, poxa, isso é muito legal, sabe? Toda a vivência que eu tive nesse momento de escola para mim foi fundamental, mas para que eu conseguisse fazer isso, aí eu tenho que falar dos meus pais. Então, assim, para que eu conseguisse não ter medo, vamos dizer assim, não ter medo de ir lá e vou jogar futebol, então, já que o professor está falando, eu vou jogar, vou liderar, vou escolher o time. Eu tive o apoio dos meus pais, o incentivo dos meus pais nessa questão de fato de não colocar limite de realização e capacitação na minha vida. Sempre que eu quis fazer algo, meus pais sempre me apoiaram, sempre me incentivaram. Então, eu até falo muito hoje isso para a minha esposa aqui, poxa, se eu conseguir ter 50% dessa sabedoria que meus pais tiveram para educar os nossos filhos, nossa, vai estar muito bem educado, porque é sempre importante a gente pensar no contexto, né? Então, se a gente pensa há 33 anos atrás quando eu nasci, as informações não eram como são hoje, né? Então, tem muita coisa que mudou e hoje, hoje não que esteja fácil, não é isso, mas temos muito mais informações para os próprios pais quando eu tenho uma criança com deficiência e naquele momento não tinha. Então, essa sabedoria dos meus pais, então, eu quero andar de bicicleta, beleza, vai lá. Eu, sinceramente, olhando hoje, talvez eu falaria para o meu filho, olha, não vai não, vai machucar, entendeu? Como que você quer andar sem mão, né? Então, tem muita essa questão e meus pais não. E tanto é que por essa maneira deles me educarem, eu estou sendo bem sincero aqui, eu nunca me vi com deficiência. Eu nunca vi, poxa, ah, é verdade, eu tenho deficiência e não vou fazer, não. E eu achava muito natural. Então, quando as pessoas pedem para eu explicar hoje, como que foi a sua infância? Normal. Mas eu sei que não é normal, mas para mim é normal, entendeu? Então, assim, isso eu devo muito aos meus pais, né? Exemplo simples é, poxa, cara, eu vejo você amarrando o cadastro do seu tênis. É natural para mim e quando eu fui aprender foi a mesma coisa, foi muito natural. Eu vi meus colegas amarrando, pô, eu tenho que aprender a amarrar também porque ficar pedindo ajuda toda hora, ah, não. Então, meus pais sempre buscaram me deixar, primeiro, ter uma autonomia muito grande e não falavam assim, filho, vai ser difícil, não faz isso. Então, seja de uma coisinha simples, de amarrar um cadastro de um tênis, arrumar minha própria cama, até de coisas mais complexas, de tocar uma bateria, andar de bicicleta. Então, foi sempre muito natural para mim realizar e concretizar as minhas atividades justamente por essa mentalidade dos meus pais, de, bom, ele tem que aprender a viver, tem que fazer as coisas sozinho. Então, hoje eu faço muitas coisas e às vezes eu percebo as pessoas olhando, ficam assim, nossa, como que ele vai fazer? Eu vejo isso agora, na secretaria ali eu entrei, as pessoas não me conhecem. Então, me dá uma garrafa de água e eu percebo elas olhando, como que ele vai abrir essa garrafa, sabe? Eu conheço o olhar já assim, e tem essa curiosidade, eu vou lá e abro, nossa, então, mas para mim é natural, natural abrir uma garrafa de água ali e pronto, então, sempre foi muito isso na minha vida e isso realmente é, graças a Deus primeiramente, mas a meus pais pela educação que me deram. Muito bom, a gente está terminando aqui, já está dando uma hora, queria falar de duas últimas coisas, primeiro esse lema, né, que eu encontrei em vários lugares seu, que é o sorria para a vida, de onde que veio esse sorrir para a vida? Bom, sorria é o que vocês estão vendo aqui hoje, eu gosto disso, acredito nisso, vivo isso, mas vem desde o meu nascimento, de quando meus pais descobrem que vai ter um bom, que o filho deles não é que vai ter, né, porque eu já tinha nascido e naquela época eles não tinham condições nenhuma de estar fazendo ultrassom, então os médicos falam, ó, filho de vocês não tem os braços e não tem as pernas e no momento de grande alegria era um misto de emoções para os meus pais, então alegria para o nascimento de uma criança, mas também ao mesmo tempo essa dúvida, esse medo, angústia talvez, né, por ter um filho com deficiência como que é e eles não tinham me visto ainda, né, então minha mãe fala que quando ela se recupera e vai ao meu encontro, eu sorri para ela e o sorriso naquele momento mudou tudo, mudou todo o medo, toda a angústia e de um amor que já existia aflorou ainda mais, então aproximou, uniu a nossa família ainda mais e é nisso que eu acredito e eu fiquei sabendo dessa história quando eu já tinha 18 anos, mas eu sempre vivi essa questão do sorriso, então, realmente, se você conversar com as pessoas que cresceram comigo, sempre fez parte da minha vida o sorriso e eu carrego hoje isso e registrei essa marca justamente por isso, porque eu acredito no Sorria Pra Vida, sabendo que a gente tem dificuldade, sabendo que a gente passa por momentos muito difíceis, temos obstáculos na vida, mas quando você faz a escolha de sorrir, assim como você faz uma escolha de ir em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos, fica muito mais fácil, a vida fica muito mais leve, mesmo tendo todas as dificuldades que temos no nosso dia a dia, então, quando você faz essa escolha, é maravilhoso e eu falo de experiência própria, então, eu acredito muito nisso e vem desde a minha infância e carrego até hoje e tento passar isso para os meus filhos e que eles possam carregar isso para próximas gerações e sempre vou fazer questão de falar do Sorria Pra Vida. Realmente, dá para sentir o sorriso, eu até vi uma entrevista em que você estava de máscara e mesmo assim dava para ver que você estava sorrindo, você transborda no olhar, né? E aí, para terminar aqui do meu lado, se você pudesse voltar no tempo ali e viver de novo duas ou três provas, assim, quais foram os momentos mais marcantes seus na natação? Bom, vou registrar aqui a primeira e a última. 7 de setembro de 2008, minha primeira prova na primeira Paralimpíada, um nervosismo grande, um menino, e aí eu subo no bloco, lembro muito bem um principal adversário ucraniano, tinha também o espanhol o Sebastian, e a gente nada os primeiros 50 metros, quando eu viro e olho que eu estou na frente, a minha mentalidade nos últimos 50 metros foi ninguém vai tirar essa prova de mim. Eu nadei essa última pensando desse jeito e fui, acabei ganhando, batendo o recorde mundial, primeira medalha de ouro do Brasil naquela Paralimpíada, a minha primeira medalha de ouro, e teve toda essa emoção e, ao mesmo tempo, um fato engraçado. eu fui comemorar e bati na água assim e eu me afoguei. A água veio toda porque eu fui respirar que estava cansado e eu não consegui comemorar como eu gostaria de ter comemorado essa prova, porque eu fiquei ali tossindo, tossindo para passar aquela sensação, mas é uma prova muito especial. E aí, 1º de setembro de 2021, a minha última prova de toda a emoção que eu vivi, mesmo sem torcida. Eu me lembro aí o narrador falando que era a última prova da vida do Daniel. Então, aquilo mexeu comigo de uma maneira muito grande e quis Deus que fosse uma prova rápida. Podia ter demorado um pouco mais, mas foi 50 livre, 32 segundos que durou a minha última prova mas foi muito especial poder ter encerrado a carreira da maneira que foi. Muito bom, Daniel. Danilo, não sei se você quer perguntar mais alguma coisa, mas eu já queria, Daniel, te agradecer muito. Eu amei conseguir te entrevistar, realmente um momento muito especial para mim, como uma pessoa que ama muito a natação. Obrigada por tudo. Eu que agradeço, Betes, foi uma oportunidade ímpar estar com vocês, porque são pessoas que eu vejo que amam a natação mesmo, então é só uma gratidão. Obrigado também por ter aberto a oportunidade para o Igor, sabe? É um cara que eu gosto demais e se eu for falar aqui, até me emociono dele, porque eu sei o quanto ele ama esse esporte, sabe? Que por muitas vezes é esquecido no nosso país, sabe? a natação vai sendo deixado e eu vejo o quanto ele se dedica aqui na nossa região. Então, obrigado e parabéns para vocês, porque valorizam de fato esse esporte e contem comigo, contem comigo no que precisar e vamos passar essa mensagem do Sorria para a Vida. Daniel, assim, faço da Bia as minhas palavras, uma honra, assim, emocionante, estar falando com você que é uma referência para todos nós, independente de ser natação ou não, e o seu sorriso, ele transcende aí a tudo que a gente consegue ver, eu consigo sentir isso, e aí eu queria que você deixasse um recado para os nossos ouvintes, mas, assim, como se fosse o Daniel falando para o Daniel lá de 16 anos, quando ele começou. Bom, o recado que eu daria é... acredite no seu sonho, acredite no seu potencial. Uma deficiência, você ser louro, você ser moreno, você ter braço, você não ter braço, isso não define quem somos, isso é apenas uma característica, porque se eu for me apresentar, eu posso falar, olha, eu sou o Daniel, eu tenho uma formação congênita, só uma característica para que as pessoas possam me conhecer, mas jamais uma definição. Então, esse seria o recado que eu daria, porque eu aprendi isso no decorrer da minha vida e, quando você entende isso, fica tudo mais leve, de que dentro de você existe uma força gigantesca, não vou dizer só grande, não, mas gigantesca, e é onde você vai conseguir realizar os seus sonhos, seus objetivos. Eu diria para o Daniel com 16 anos, mas diria para as crianças, jovens, adultos que estão nos acompanhando e talvez desacreditados. A verdade é essa, a gente passou momentos muito difíceis, mas dentro de cada um de nós existe uma força muito grande que nos faz superar cada obstáculo. o que eu conquistei foi o que eu sonhei para a minha vida, foi muito além até, mas eu sonhei isso. Então, vale a pena sonhar, assim como vale a pena acreditar que é possível. Muito bom, Daniel. Obrigada de novo, nos vemos por aí e até a próxima. Sucesso na sua nova fase, se quiser voltar, estamos aí, vamos adorar, mas você merece desfrutar aí também, então já fez muito pela anotação, parabéns por tudo. Muito obrigado, que Deus abençoe, agradeço a oportunidade mesmo. e aí Legenda por Sônia Ruberti